Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto pouco Dorama! Gente, tem alguns meses que eu tô viciada em Dorama, disse adeus pra Netflix porque né Tudo bem, eu assisti um ou dois seriados na Netflix e alguns filmes Mas a maior parte do meu tempo eu passei assistindo Doramas porque é o meu novo vício Não consigo parar, sinto falta dos dramas e de tudo que acontece lá E sabe quando você assiste uma série e as coisas não são difíceis como são no Dorama? Sinto falta, então me entreguei Estou assistindo tudo que tem, todos os sites de Doramas, eu sou assinante de carteirinha de todos eles E cara, é muito amor Então hoje eu vim falar sobre 6 Doramas, eram pra ser 5, que eu gosto de número 5 Mas eu não consegui, eu preciso botar mais um, então vão ser 6 Doramas que você precisa assistir essa semana Então para o que você tá fazendo e comece a assistir esses Doramas maravilhosos O primeiro é um Dorama que ainda tá saindo que chama Goblin O que é 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 que é amor? O que é que eu sou, a mulher por e tudo que é o que é amor? Coce que eu sou, a mulher por e tudo que é uma pessoa que eu sou, que eu sou eu, pra ser um dor É uma história de um deus, Goblin, que ele sobreviveu muitos, muitos, muitos anos, tipo, 500 anos, ou talvez mais, não sei, não lembro. E ele foi amaldiçoado a viver pra sempre e ver todas aquelas pessoas que ele ama, os humanos mortais, morrerem e ele continua sobrevivendo. E ele só pode morrer e finalmente descansar quando ele achar a sua noiva. Então a história é sobre a noiva do Goblin e sobre o Goblin e também sobre um anjo da morte, a gente chama de ceifador aqui, aqueles caras que ceifam, né? Você morreu, o cara te leva pra próxima vida ou sei lá, que você acredita. E a história é muito legal. Esse dorama, ele tava super bem cotado, tava todo mundo muito, muito ansioso por ele porque ele tem muitos atores famosos, muita equipe famosa, gente que escreveu famosa. Então tava todo mundo ansiosíssimo. Ele não terminou ainda, eu tô, tipo, no décimo primeiro episódio e já, tipo, é amor no coração. Eu não consigo esperar até o final da semana pra que os episódios saiam, eu fico super ansiosa. Então é um dorama que vale muito a pena ver. Segundo dorama que você tem que assistir agora é a Lenda do Mar Azul. A Lenda do Mar Azul. A Lenda do Mar Azul. A Lenda do Mar Azul é uma história assim meio Brutavares, né? Tem uma sereia que ela é viva desde a época de Joseon A época de Joseon que... Joseon? Não sei como fala, gente Essa... Eu tô falando o que eu tô lendo aqui e não sei a pronúncia certa, então me julguem Essa época era aquela época meio medieval, que tinham as rainhas e os reis Então desde aquela época haviam sereias na Terra E elas tiveram algumas aventuras com humanos e tal E tem aquela mesma história da pequena sereia, sabe? Que quando ela atinge a idade madura, né? Idade sei lá de quantos anos Ela pode criar pernas e pode andar na Terra Então a história é sobre uma sereia que chega na Terra E ela conhece um cara e esse cara tem uma ligação com ela bem lá no passado Tipo, essa coisa de ancestral, os coreanos acreditam muito disso, de reencarnação e tal Esse cara, ele é um golpista Então ele gruda nela porque ela tá usando um bracelete que vale tipo 6 milhões Então ele fala assim, ah, vou passar a perna nela E ele é uma sereia que no começo ela não fala Então ele fica falando e ela não entende as coisas Porque ela não fala o idioma terráqueo coreano, não sei Não hablo! Então ela fica meio confusa e ele fica grudado nela porque ele quer passar a mão no bracelete Mas aí vocês sabem, né? Que o jogo vira E o legal é que ela é super forte, ela tem super força Então ela, tipo assim, ela pode bater em qualquer pessoa Ou levantar um sofá, sabe? Assim ó Ai, eu levantei um sofá! Então é muito legal, é muito engraçado Também não terminei de ver, tô na metade desse dorama Mas ele é incrível Esses dois são os dois lançamentos Goblin e A Lenda do Mar Azul Que eu tô assistindo agora E aquela coisa de, ai, todo dia que tem Saiu, eu assisto em inglês mesmo Porque preciso assistir logo É coisa louca Terceiro dorama que você precisa assistir agora Moonlight by the clouds De certo? Moonlight draw by the clouds Esse nome é comprido, então eu fico meio confusa B scripture Brav이라? BOT BOT You and eu 37z 40z 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 41z 50z 41z 42z 80z Para 40z 42z 42z 43z Char antibody 43z 42z Hip Por que eu não me vejo em outra pessoa, não sei se não me vejo em outra pessoa. O que é um homem? O que você fazia? O que você fazia? O que você fazia? É a história de uma menina que ela foi criada, tipo, por um meio que um pai adotivo Lá na época de Joseon também, né? Gosto dessa época e eu gosto muito dessa época E ela se veste como um menino Porque naquela época as mulheres elas podiam ser, ah, e donas de casa, né? Casadas com outras pessoas E elas não podiam, por exemplo, saber ler e escrever Ou então ler livros que não fossem sobre as tarefas domésticas Então essa menina, a Raon, ela quer mais do que isso Então ela se veste como um menino Pra ela poder escrever romances picantes E aí ela vende esses romances E ela é meio truqueira também, né? Então ela se mete em várias confusões E uma das confusões que ela se meteu foi virar um eunuco no palácio do príncipe Então se você quiser saber como isso acontece, né? Porque tem vários testes, né? E tal Assista esse seriado E aí o que acontece? Ela se apaixona pelo príncipe O príncipe se apaixona por ela Só que ela é um menino, na verdade Eu não sei como é essa coisa de homossexual, lésbica, LGBT lá na Coreia Mas uma coisa que eu reparei é que até agora eu não achei um dorama Onde dois caras se apaixonassem E eu tenho procurado, mas não achei Sempre que tem dois caras que se apaixonam Um dos caras é uma mulher vestida de homem Então eu não sei como é essas coisas na Coreia Se você souber um pouco disso, me conta Porque eu queria muito saber Mas não tenho pra quem perguntar Então me conta sobre isso Então é isso São dois caras que se apaixonam Só que um, na verdade, é uma mulher É muito fofo É muito fofo É tipo, de morrer de tão fofo que é Então assista que é muito legal O quarto é W Então assista que eu já percebem Quero encontrar Ainda que essa mulher A minha vida A minha vida W é um drama que eu já estava assistindo Mas várias pessoas no Youtube começaram a me recomendar E ai eu falei assim, nossa, estão me recomendando Porque é bom mesmo E ele fala sobre um universo paralelo Tem um desenhista que ele faz quadrinhos, mangás E ai esse universo do mangá Que ele desenha, ele é um universo real E ai acontece que a filha dele começa a ser Teleportada, teletransportada Puxada para o mundo do anime E ela conhece esse protagonista do mangá Gente, mangá não é anime, tô viajando Porque confunde né, porque enfim É desenhado no papel, não é animação E ela começa a ser teletransportada Lá para aquele mundo do mangá Então um monte de coisa acontece e ela começa a viver Nos dois mundos e ela se apaixona pelo Personagem principal que é o maravilhoso Né, tipo o personagem principal Né gente, já é o personagem principal De uma ficção É mais maravilhoso ainda Então é muito legal ver o desenrolar da história Ela é bem sofrida também Tem uma hora que, nossa, é de partir o coração Mas no final, como todo, todo não Como alguns dramas coreanos, dá certo Então eu recomendo muito para vocês verem Porque é um drama muito legal Cheio de ação, de mistério Você fica realmente nervosa E nervoso Às vezes acontecendo as coisas Você fica assim Meu Deus, isso tem que acontecer Tem que acabar logo Também tem Let's drink Drinking solo Eu queria ver Parajonguei, você não acha que não Você e eu Temos dois Então é muito bom Eu realmente Eu gosto muito Eu não posso ter mais Vamos lá Nós Vamos Esse é um dorama que eu também tô na metade Tô amando muito, muito, muito Eu tô vendo esses três doramas ao mesmo tempo Os outros eu já vi Ele é muito legal porque eu conto a história de uma professora de cursinho Sabe? De faculdade E aí ela não é tipo que ela seja fracassada Mas ela é tímida e ela tipo assim Se contenta com viver tipo com pouco, sabe? Ela não precisa de muito pra viver E daí a escola que ela trabalhava Os cursinhos que ela trabalhava Que era um cursinho super pequenininho Fecha E ela se muda pra CEO Pra trabalhar num curso gigantesco Tipo, muito concorrido Pelo que eu entendi lá na Coreia Alguns professores são muito famosos pelos métodos de ensino Então nesse curso eles contratam também um professor Que vai dar aula nesse curso E ele é tipo um cara super, hiper, ultra, incrível E todo mundo quer fazer aula com ele Então as classes dele estão sempre lotadas E ela é tipo a... Toda, né? Cinco alunos E ele tem cinco mil, entendeu? E aí eles começam a se conhecer E passar por momentos juntos E é muito legal porque Tudo desse dorama gira em torno de você No final do dia Querer beber um drink Ou uma cerveja sozinho Porque você quer, sei lá Se passou um dia difícil E você quer refletir sobre aquilo E a cerveja vai te ajudar A suportar Mas também não é ser alcoólatra, gente É só, tipo, beber socialmente Para relaxar Não estou de maneira nenhuma Incentivando ao alcoolismo Ou ao abuso alcoólico, gente Ministério da Saúde Adverte Todas essas coisas aí Então é bom prestar atenção Mas ele é muito legal Porque no final Você acaba percebendo Que muitas vezes Pensar Para, tipo assim No fim do dia E pensar sobre o que você viveu E sobre aquelas coisas Então esse dorama Ele está me fazendo Dar umas paradas Para pensar sobre a minha vida Estou gostando bastante E ele é um dorama mais adulto Assim Não que tenha, tipo Cenas de sexo E essas coisas Por ele ser um romance Entre pessoas que são mais velhas Que já se formaram Que estão lá nos seus 30 e poucos anos Ele tem uma visão mais adulta Das coisas que acontecem Então é um romance mais legal Se você é um pouquinho mais velho Que é conhecer um lado Menos adolescente Com o mesmo protagonista De Let's Drink O rapazinho, né Ele também fez o meu outro dorama Que eu amei Que é 1% of something De Let's Drink É a história de uma professora Que ela é super boazinha Uma professora tipo de jardim de infância, sabe E daí um dia ela ajuda um senhor Que tá precisando de ajuda Tipo, ele tava caído no mato E ela foi lá, ajudou ele, levou no hospital, pagou todas as contas E aí não deixou ele se preocupar com nada Ela falou, não, não se preocupa, vou pagar tudo Só melhora E aí acaba que esse senhor é um daqueles multimilionários Que são acionistas de um milhão de empresas E ele tem um neto Que ele quer casar E daí ele decide, faz um contrato Que este neto tem que se casar com a Kim Dadá Kim Dadá? Acho que é Kim Dadá Que é o nome dela E aí ele vai lá atrás dela, só que ele é um insuportável E ela é super fofinha E aí eles decidem que se ele ajudasse a escola dela Ela aceitaria namorar com ele por seis meses E aí o avô dele deixaria herança pra ele Então é muito legal ver eles se conhecendo E sendo de dois mundos diferentes Esse também é um dorama mais adulto Porque os protagonistas são mais velhos Então a história é mais crescida Não é tão adolescente Mas gente, esse 1% de alguma coisa Foi um que eu amei de coração E talvez tenha sido meu dorama preferido de 2016 Então você precisa assistir ele agora Bom, esses são os meus doramas preferidos E eu quero muito mostrar pra vocês Onde eu tô assistindo meus doramas Porque eu estou apaixonada pelo notebook yoga da Lenovo Yoga é uma série de notebooks da Lenovo Então tem vários, vários modelos Tem um que vai caber no seu bolso E a melhor parte é que eles fazem yoga Tá vendo? Um notebook E daí ele abre E daí ele fecha do outro lado E vira uma tablet O que eu mais gosto nisso é que, por exemplo Gente, eu tenho um tablet Eu amo meu tablet Só que às vezes eu tô assistindo seriado E aí surge um problema Que eu preciso resolver um e-mail Que eu preciso responder E eu odeio ter que ficar digitando assim Ou então assim, sabe? No tablet Então eu simplesmente viro ele E ele vira um notebook de novo Daí eu posso digitar E ele é touch Então eu posso passar os meus seriados Escolher tudo Movendo aqui o dedo na tela E transformar ele num tablet quando eu quiser Então eu estou apaixonada por isso daqui Porque é tudo que eu queria Ele é muito fácil e rápido de usar É tipo tudo que eu pedi da tecnologia É isso e um teletransporte, sabe? Pra você não precisar passar 18 horas no avião Mas o teletransporte ainda não foi lançado Mas pelo menos o notebook que é muitos em um já foi Então um dos meus desejos já está realizado Bom, gente, esse é o vídeo Eu vou deixar todos os links de tudo que eu falei aqui Dos seriados, do notebook Na caixinha de descrição Então é só você clicar aqui e acessar tudo Tem várias dicas legais, hein? E eu quero saber de você Qual é o dorama que eu tenho que parar tudo E assistir agora, me conta Não se esquece de se inscrever no canal E assistir os outros vídeos aqui do canal Onde a gente fala sobre dorama e cultura coreana Eu te espero lá Beijo e até a próxima